Num jogo ruim, que o Vasco jogava mal contra o Lanterna do Campeonato, aparece o Pae, finalmente! Mano, é o seguinte, eu tô ainda processando tudo que aconteceu aqui, vem comigo porque o Pae é craque! E o Pae? Como é que nós ficamos agora com o Pae? Porque ele tá jogando mal, mas fez... Ih! Vem comigo aqui, pessoal! Hoje o negócio tem da hora, eu não sei mais falar! É o seguinte, o time de hoje, do Ramon Dias, pra enfrentar o Lanterna do Campeonato, era este time aqui. No papel, você olhava, e é um time muito bom. O que tem de diferença pra você que tá meio perdido? Apenas o Camisa 7, o Alex Teixeira, porque o Vasco ainda tá tendo um probleminha aqui, de jogador suspenso, jogador que não pode jogar, que não sei o quê. Mas enfim, tirando isso, era o time que tinha tudo pra entrar em campo e jogar um futebol contra o Lanterna, já rebaixado, tinha tudo pra ser tranquilo. Tinha tudo pra hoje ser... Assim, eu já te aviso, e eu peço que você tenha calma aqui comigo, porque o começo do vídeo, eu vou estar um pouco puto da vida, porque pelo amor de Deus! Mas no final, o Dimitri País fez a bola. Enfim, o time do Vasco era esse. Novamente, como eu falei, só tinha o Alex Teixeira de novidade. Antes da bola rolar, teve esse mosaico aqui, um bagulho muito foda, e aqui eu queria falar um negócio. O Vasco, nos últimos anos, o Vasco, eu não peguei os melhores momentos do Vasco, o que eu particularmente não sei você, não sei qual é a sua idade. Inclusive, se você é vascaíno, comenta aqui com a sua idade, se você viu os melhores momentos do Vasco. Mas eu não vi. O máximo que eu vi foi uma Copa do Brasil, e é isso aí, e Campeonato Estadual. Agora, se por um lado, eu não tive a sorte de ver o Vasco ganhar as maiores conquistas de sua história, eu vi uma torcida que, mesmo nos piores momentos, estava lá, e aqui segue dando show. Inclusive, não entendi por que colocaram o Léo Pelec. Enfim, a torcida, como sempre, dando um show e mostrando que, pelo amor de Deus, tudo que o time fizer de bom ainda é pouco, tá ligado? Vamos lá, pessoal, porque começa a partida com o gol do Verrete. Eu prometi que eu estaria bravo, mas, na verdade, enfim, gol do Verrete. Um jogo que começou ali, três minutinhos, gol do homem, que contratação, que atacante. O Vasco, cara, é curioso, porque se você reparar, muitas das vezes, não só esse ano, mas nos últimos anos, o Vasco, muitas das vezes, tem um time horroroso, mas, às vezes, mesmo num time horroroso, tem um atacante bom. O Verrete é esse caso, não que o time de hoje seja muito ruim, mas, como eu estava falando ontem com um amigo meu, o pior Vasco da história, que foi, sei lá, esses dos últimos anos, tinha o Cano. O Vasco sempre tem um atacante bom e voltou a ter. No começo do ano, a gente sofreu muito com o Pedro Raul, mas o Pedro Raul é passado, está aqui o Pablo Verrete. Vamos ver o gol, porque, assim, Gabriel Peck, puxa aqui, sozinho, corre, para, olha, puxa de novo, vê dentro da área, Verrete, chuta! Gol do homem. Gol do homem, que aqui comemora mais um gol do Verrete. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que não, ele chega ao nono gol com a camisa do Vasco, o que faz, se eu não me engano, ele já se igualar ao Pedro Raul, e aí você pode pensar que, pô, parece que eu tenho a impressão que o Verrete fez muito mais gol, agora que ele igualou com o Pedro Raul, é, porque o Pedro Raul jogou campeonato carioca, porque o Pedro Raul jogou Copa do Brasil, porque o Pedro Raul fez gol, sei lá, contra o trem do Amapá, tá ligado? Assim, os gols de Verrete, a influência dele no Vasco, mas já é muito maior. O Pedro Raul tinha números inflados, números inchados, números que faziam, para quem olhava de fora, parecia que ele não estava tão ruim, mas estava ruim, estava pior do que você pode imaginar. O Verrete não. O Verrete hoje, se eu não me engano, ele vira oficialmente o segundo artilheiro do Vasco, o primeiro é o Peck. Que jogador, que atacante, o Vasco quase foi atrás do Diego Costa, que hoje está no Botafogo. Eu, na época, estava tão desesperado com a existência do Pedro Raul, que eu gostava da ideia do Vasco ir atrás do Diego Costa, apesar dele ser muito caro. Ah, graças a Deus que a sorte fez uma para nós ver, tá ligado? Finalmente, a vida fez uma para o Vasco ir, porque não é possível, mas não é possível. Dando sequência, pessoal, o que a gente tem? Qual que era a sensação desse momento aqui? Perceba, o Vasco contra o já rebaixado, o América não briga por mais nada, o América não poderia concorrer a mais nada nesse campeonato brasileiro, o que que passava a sensação para o torcedor? Vai ser um jogo fácil. Gol com três minutos, começou o gol, o que que eu lembrei? Vasco e Curitiba. Lembra que teve um jogo nesse campeonato brasileiro que o Vasco ganhou de 5x1 do Curitiba? Ah, mas na época o Curitiba era o Lanterna. É, hoje o Lanterna é o time que a gente está enfrentando. Eu pensei, vai ser, pô, estava com medo, estava preocupado, é a cara do Vasco, sabe, tropeçar em jogo fácil assim, mas vai ser fácil. É o que eu pensei. Dito isso, gol dos caras. Mastriani, que inclusive, Mastriani é um cara que alguém da Série B tem que catar ele, aliás, alguém da Série A tem que catar, porque o time dele está indo para a Série B, e ele é um bom jogador. Mas assim, aqui a gente vai ver o gol, mas a gente vai ver Michael God of Zaga, e não só ele, porque ele errou, mas a zaga do Vasco... Enfim, vamos ver isso aqui. Olha só, pessoal, com toda a liberdade do mundo, olha a distância, cabe um caminhão estacionado aqui, o cara tem uma liberdade enorme, cruza na área, ninguém marca, ele cabeceia, parece que está impedido, mas não está. Aqui eu sou obrigado a falar do Michael. O Michael, para ser bem justo, e aqui agora, presta atenção no que eu vou falar, vem comigo aqui. O Michael é um cara que chegou no Vasco, não tinha o apreço de ninguém, eu incluso, eu achei, meu Deus do céu, o que o Paulo Brax está fazendo ao trazer esse cara, que já era reserva no Santos, que com todo o respeito ao Santos, não é lá um grande time, é assim, questão de elenco, né? História é. Mas enfim, era um cara que era reserva no Santos, chegou no Vasco, saiu a notícia aqui, ficaram assustados de quão ruim ele era, e aí, né, a gente ficava com mais raiva ainda, entrava em campo, era pavoroso, porém ganhou o seu espaço. Porém, com o decorrer dos últimos jogos, o Michael, esse careca aqui, ele foi, sabe, calando as bocas, a minha inclusa. Ele foi jogando melhor. Hoje, uma marcação que ele, que teoricamente é bom de cabeça, estava a dois metros de cabeça de quem era para ele estar disputando de cabeça. Mas além dele, e aqui eu não quero pesar só na dele, apesar de que ele é parte do problema aqui, a galera lá do meio de campo, do meio de campo não, mas de fora da área, que era para estar marcando o cruzamento, ninguém marcou. Parece que o Vasco, o time, ficou na mesma brisa que eu. Pronto, fizemos um gol, três minutos, é um time já rebaixado, a gente vai golear. Parece que foi isso. Eu não sei o que aconteceu, o Vasco jogou muito mal, muito mal. A verdade é essa. E principalmente no primeiro tempo, foi horrível. E assim, aproveitando que estamos falando de jogadores que hoje foram ruins, eu vi gente falando do Paulo Henrique, e aí eu quero que você que viu o jogo comente aqui. O Paulo Henrique, na minha opinião, não fez uma partida maravilhosa, mas não foi tão ruim quanto o Michael, por exemplo. Quanto alguns outros ali. Vamos lembrar que o Paulo Henrique está com moral, porque no último jogo ele fez gol no Botafogo. Enfim, agora, se esse cara aqui jogou mal, tem outro que eu acho que jogou ainda pior que ele, que é o Prachedes. Mano, você vascaíno e você não vascaíno, você sabia que o Prachedes custa mais de 20 milhões? Você sabia que o Prachedes não é do Vasco e ele está emprestado? Então, é. E aí, caso o Vasco queira ficar com ele para o ano que vem, seja na Série B, seja na Série A, Série A, pelo amor de Deus. Enfim, o Vasco teria que pagar mais de 20 milhões. Se eu não me engano, são exatos 26. E aí, sempre teve a discussão de, pô, o Prachedes chegou, fez uns golzinhos ali, foi importante no jogo contra o Fluminense, que o Vasco ganhou e tal. E aí, vamos pagar 26 milhões no Prachedes? Hoje eu diria que não. Eu diria que não. Eu cheguei já em live, o pessoal me perguntou, Pô, Josão, e o Prachedes, você acha que vale o quê? Eu falei, mano, se pá que sim, está entrosado e tal. Isso algumas rodadas atrás. Hoje, uma partida, todo mundo estava mal, mas o Prachedes em especial estava errando tudo o que dava. O Alex Teixeira, que eu particularmente não sou muito fã, que também foi substituído no intervalo junto com o Prachedes, não jogou tão mal quanto ele. Pelo menos na minha opinião. Teve ali umas arrancadazinhas, deixou o próprio Prachedes na entrada da área. E o Prachedes se jogou porque ele não conseguiu ter... Enfim, bizarra a atuação dele hoje. Eu espero que dê a volta por cima. A gente tem jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, mas hoje, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas hoje, a minha opinião é que pagar quase 30 milhões no Prachedes, Deus me livre. O Gustavo Scarpa está lá na Europa, jogando em time nada a ver, tenta atraser ele. Por incrível que pareça, acredite ou não, é quase o mesmo preço. E aí, entre Prachedes e Gustavo Scarpa, que ano passado foi o craque do Brasileirão, tá ligado? Enfim, dando sequência, pessoal, termina o primeiro tempo. E só pra que não se esqueça, só pra que não caia, sabe, no esquecimento por causa do placar positivo no final do jogo, o Vasco não só empatou de 1 a 1 no primeiro tempo, como jogou mal. Isso aqui tem que ser pontuado. Eu tento ser e fazer uma crítica mais justa aqui da coisa, uma crítica mais analítica da coisa, apesar de que hora ou outra eu tô falando besteira. E a crítica e a análise da coisa é que o Vasco foi péssimo no primeiro tempo. O Vasco esteve muito, mas muito mais perto de tomar um gol, no caso o segundo, do que fazer. Mas muito. Teve diversos momentos que a defesa deu mole, que parecia que ninguém treinava, parecia que os volantes não conversavam com o zagueiro, que não conversavam com o lateral, tava todo mundo desconectado, parecia que o time não treinava junto nunca, que era a primeira vez que se trombou ali e vamos jogar bola. Enfim, dito isso, como é que a gente começa o segundo tempo? Gabriel Peque. Eu tô suando aqui porque tá um calor de escaralho. Enfim, oito minutos. O Vasco jogando contra um time que não tem nada pra disputar mais. O Vasco dentro de casa, precisando urgentemente da vitória, porque o jogo de hoje era uma partida que precisava vencer. O Peque tem essa chance aqui, e aí caso você não tenha visto o jogo e tá vendo aqui o meu vídeo, caça o goleiro aqui nessa imagem. Não tem goleiro nessa imagem. Você vai ver um monte de zagueiro e tal, não tem o goleiro. Tem o Peque de cabeça errando. Não acredita? Vamos ver aqui que eu quero saber a sua opinião. Porque olha só, bola na área, o Verrete ganha de cabeça no travessão. Voltou, é só fazer, tá assim, goleiro? Ele jogou de cabeça pra fora. Cara, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu farei esse gol? Talvez não, porque eu não sou profissional. Porque eu sou ruim. Por isso eu faço vídeo pro YouTube. O Peque pode errar um gol desse nesse contexto que a gente tá? Eu peço muito que não. Vamos ser sinceros. O Peque foi importante demais no primeiro gol. Vamos lembrar que a jogada foi toda dele. Terminando com uma assistência pro Verrete. Agora, isto aqui... Mano, tem coisa que você, nos momentos desse... Assim, você não pode, você não pode errar. Tá ligado? Você... Você não pode... Enfim, eu tava desse jeito. Você não pode errar. Errou o Peque, um gol bizarro, um gol bizonho. Na transmissão falaram, pô, não é uma bola de cabeça tão fácil. Mano, eu sei que na hora parecia a coisa mais fácil do mundo. Eu assistindo aqui, eu falei, não, Peque, pelo amor de Deus. Enfim, dando sequência, porque por incrível que pareça, a vida vai sorrir pro Vasco daqui pra frente, graças a Deus. O que que a gente tem é o seguinte, rapaziada. Antes da vida sorrir pro Vasco, o Vasco segue. E aí, como eu falei, que isso seja importante, que isso seja lembrado. O Vasco segue tomando pressão. Não oferecendo, tomando. Aqui a bola vem na trave do Léo Jardim, que dessa vez aqui, não foi uma defesa do Léo Jardim, mas foi sorte, tá ligado? A gente foi na base da sorte. Quase fizeram gol. Se eles fazem 2x1 aqui, eu duvido que o Vasco conseguiria virar. Eu duvido que o Vasco conseguiria sequer empatar. Mas bateu na trave. E é importante que assim, mano, não nos enganamos, não nos enganemos com o placar de vitória. O Vasco jogou mal, isso é preocupante. O Vasco contra o próprio América, lá na casa do América, quando ganhamos de 1x0 com o gol do Jair no finalzinho, também jogou mal. Mas enfim, enquanto estiver jogando mal e tendo placar, bom, é isso mesmo. Mas assim, é estranho que um time tão superior ao América jogue mal. Tão mal. Mas muito mal. Enfim. Dando sequência aqui, porque aqui agora a coisa começa a ficar boa, tem isso, como eu falei, quase gol dos caras. Aí, na sequência, acontece o cartão amarelo do Paulo Henrique. E por que eu separei isso aqui para pontuar? Porque esse foi o cartão que vai fazer o Paulo Henrique, lateral direito, não poder jogar contra o Cruzeiro, que eu acho que é o jogo mais importante para o Vasco. E aí, se ele não joga, ou vai vir, atenção, ou vai vir por Mita Rodrigues ou Robson Bambu. Senhor, meu Deus, meu Pai, protege a Sazaga. Pelo amor de Deus, abençoa Sazaga. Enfim, não teremos Paulo Henrique, essa descoberta de reta final de campeonato, na lateral direita. Não sei o que o Ramon vai fazer, quem ele vai escolher. O Pumita é ruim, o Robson Bambu é péssimo. Tamo entre tomar um tiro na mão ou um no pé, tá ligado? Esse cara aqui não joga, meu Deus do céu, preocupante. Só que assim, rapaziada, antes, a gente tem, mais uma vez, eu não achei o lance, mas eu não poderia deixar de falar. O Léo Jardim, ele faz, mais uma vez, uma defesa no final gigantesca, quando estava 1x1, o Vasco ia tomar um gol já no finalzinho, o 2x1, ia perder o jogo, se o empate era ruim, a derrota, meu Deus do céu, ia levar o clima de rebaixamento para o vestiário, mas aparece esse cara aqui, meu Deus do céu, numa defesa monstruosa de novo, e graças à defesa dele, o jogo segue 1x1, para que ficando 1x1, Dimitri fucking Payet. E aí, o Payet é craque? Antes de eu te responder, e eu quero saber a sua opinião, eu quero ver aqui o gol com vocês, porque para quem não viu, mano, simplesmente, uma falta, perto ali, a sei lá, 5 metros da área, nem isso, bem menos na verdade, o Payet vai para a bola, ele que já tinha batido uma falta nesse jogo, e bateu mal, e me fez raiva, porque o Payet não estava jogando bem, a verdade é essa, mas aqui, meu amigo, o homem vai, de fora da área, bateu, e faz um golaço no ângulo, coisa absurda, e sai para comemorar. Pessoal, e com isso aqui, que eu vou falar agora, eu já vou caminhar para o final do vídeo. O Payet é craque? Provavelmente. O Payet já foi craque no Vasco? Em momentos esporádicos, sim. Esse de hoje foi um deles. Que cobrança de falta absurda, como poucos, aqui no Brasil, conseguem fazer. Poucos, pouquíssimos. Que cobrança de falta absurda. Agora, é bem verdade que, e aí é aquilo que eu falo, que eu tento ser justo e tal, que não sei o quê, o jogo do Payet foi ruim. Muito ruim. Estava me fazendo raiva. Eu vi gente no Twitter falando que ele tinha que voltar para a França. Aí também eu não chegarei nesse ponto, mas teve gente falando. Mas, sendo ruim ou não, é importante você ter um cara extra classe, no seu time, no seu elenco, que mesmo quando ele está mal, ele ainda é ele. E aí vai lá e bate essa falta. Graças a Dmitry Payet, que faz hoje o seu segundo gol, e pela segunda vez é um gol, que dá os três pontos para o Vasco, o Vasco vai muito bem agora, na briga contra o rebaixamento. Só para fechar, o próximo jogo, depois da data FIFA, é contra o Cruzeiro. Se ganhar do Cruzeiro, se. Perceba, se. Não é certeza. Vai ser um jogo extremamente difícil. Se ganhar contra o Cruzeiro, eu já acho que acabou a desgraça. Se ganhar contra o Cruzeiro, você acha que vai ganhar? Se não acha, faz o seguinte, me responde na live, eu estou ao vivo agora, vem trocar ideia comigo, eu estou na Twitch, primeiro link da descrição, já chega lá falando, pô, vem pelo vídeo do YouTube. Chega lá, primeiro link da descrição, estou esperando você aí. Obrigado, Dmitry Paik, que cobrança de volta foda, vai caralho.